Bom, e o próximo modelo nacional da Citroën foi revelado oficialmente. Bom, é claro que em parte, pois só dá para ver, como você vai perceber agora nas imagens, o exterior do inédito Basaldi, um SUV Coupé, que faz parte da mesma família do C3 hatchback e o C3 Aircross, e que será lançado no Brasil ainda no ano de 2024. Apresentado na forma de um conceito, o novo modelo aproveita que esse tipo de veículo está em moda e aposta em um visual um pouco mais ousado, ou um pouco melhor do que seus irmãos. O Citroën Basaldi Vision é chamado de conceito, mas o fabricante afirma que é muito próximo do modelo de produção que será feito em Porto Real, no Rio de Janeiro, ainda este ano e deve chegar às lojas no último trimestre de 2024. A empresa diz que combinou a robustez de um SUV com a fluidez de um Coupé e podemos ver bem nisso nessas imagens que você está vendo agora aí, por ter um vão livre considerável e o seu caimento de teto bem esguio. Pelas imagens, aparenta ser mais proporcional do que o Fiat Fastback, que muitos ainda estranharam bastante. Mas se você quiser saber muito mais detalhes sobre essa novidade e também sobre o mundo automotivo, entra no link que está na descrição, que você vai entrar dentro do nosso grupo VIP e gratuito. Lá a gente coloca muito mais dicas e notícias do mundo automotivo.